Olá, aqui é o Marcos Kim, hoje é dia 9 de julho de 2023, domingo de manhã e nós estamos aqui em Apucarana, mais exatamente na chácara Saviski, onde a turminha do quartel, a turminha do comando 1970, nós servimos em 1970, já faz acho que uns dois, três anos que a gente não se encontra por conta do Covid, então a gente resolveu não se arriscar né, mas agora já com o Covid controlado, aí vamos ver se a gente acaba se encontrando com o pessoal aí, ok, deixa eu dar uma filmadinha aqui, olha aqui atrás tem um pé de cerejeira muito bonito e pra lá também né, olha aos poucos a gente vai filmando aí um pouco de cada coisa, ok, vamos lá então E aí 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 Ela vai tocar lá o Silêncio agora Esse é o Elias Grande Elias E aí E aí Amém. Amém. Música Opa! Olha aí. O que é que tem aqui de volta? Aqui é uma salada com farinha. É uma farofa e ao mesmo tempo uma salada. Com farinha? Com farinha. Tu quer experimentar? O que é que vai aí? Só que assim, tá faltando farinha. Eles foram buscar. Aqui vai... Ó, isso aqui é muito bom. Experimenta. Só que está faltando farinha. Hum, que delícia, hein? Bom, né? Bom. Você sabe por que nós fizemos isso? Porque a checó ficou no freezer. Hummm. Aí eu não dava pra fazer a salada. Aí eu lembrei que essa farofa é uma farofa e é uma salada. que interessante. Esse foi bom, né? Nossa, uma delícia. Sugeri o que que é? É polenta. É polenta? É polenta. Nossa. É o que eu queria que o fogal era, o polenta. Comenta pra dar o comer com franguinho. Nossa, que delícia, cara. Agora eu vou fazer o caldo, o molho, né? Ixi. Qual o que achou lá? Nossa. Marcos. Marcos? É. É Marcos. E aqui é o arroz. Apresenta aí pra ele com o mexo. Arroz soltinho. Muito bom. Depois eu quero ter acesso a essa fioca. Beleza. Obrigado aí, gente. Quase que agradecemos. Deus abençoe. Enfim. Marcos. Marcos. Por que pelo piquinho? Palermo de травa somente. Odei memoriação espereza como o brindade. Bom brindades, massage, turma. Queve lá, meu? Quer ver? Auxa você não morre? Não, Jesus. Travem vibrating noises. Lembre foi bem chamado. Ele caiu. Valeu, homem. O que é isso? 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 O que é isso?